Precisa ser destruído! Simplesmente o Felipe Troyes torturando todo o chat com 30 minutos de sequelhança. Mentira que eu errei isso. Mentira que eu errei isso. Só foi essa mensagem do seu amado pai, esse corno, velho. Boa, Junção. Ali, Junção, jogou muito, brother. O cara ainda pega a Lu e tem que ultar aqui, ó. Hum, ultou mal. Ligou avançar, fodeu. Uh! Uh! Olha o relâmpago Marquinhos! Uh! Morreu. Ah, velho, olha essa Lu e jogando, cara. Perdemos o jogo. Que cara bom. Que cara bom de Lu e. Olha o Renatinho de Johnson. Limpo wave, limpo wave.